Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Ere of the Dragon Eu... Eu nem sei onde é que eu tenho que ir Na verdade eu lembro que tem ali Eu acho que tem isso Talvez tem uma coisa debaixo d'água, talvez? Ah, tem essa moedinha, né? Eu não lembro, mas tipo Eu não sei quantas fases tem a mais pra fazer não Mas eu acho que tem mais duas Então eu já tô ciente que eu posso subir a escada Pulando na escada E é isso aí Ah, não Essa é mais duas na real, eu acho Porque tinha uma que precisava de 30 ovos E outra que precisava de 34 A não sei que eu já tenha ido na fase que precisava de 30 ovos Mas, enfim Será que é doido? Eu hein, mordendo o bicho Tá, tem Piranha assassina por aqui E o bichinho que eu salvei? O que houve dele? Ah tá, ele tá ali Ah, ele é muito fofo Tá, eu tenho que acender velas por aí Incendiar a galera E outras galeras também E dar cabeçada em um povo Só aventura Ah, meu Deus Tá bom, tá bom Eu tô sem querer Botando fogo nas pacas Aí vai chegar algum momento que eu vou esquecer Vou esquecer que Ah tá, tem um negócio de chave aqui Que eu não sei onde conseguir Mas Você faz na mão daquele maluco Não, 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 não Então Não cai no lago Lago é ruim Eu vou primeiro Quebrar essas paradas aqui Vou que pego a moeda Fico feliz da vida Tá, tem escadinha aqui Pra subir Eu vou voltar primeiro Na real Porque eu quero Agora que na última fase Apareceu aquele negócio lá de Ah, você pegou todas as moedas Eu fiquei com vontade de Tentar fazer isso também, né Caraca Eu tenho a moeda dourada ali Que eu passei batidão Tá, não tem mais nada aqui mesmo não, né Não, pelo visto não Agora posso seguir Em paz e harmonia Antes que a Nação do fogo ataque E tudo mude Porra, esse barulhinho do mosquito É de Fudeus córneo E agora eu fui muito porro Mas tudo bem A burrice faz parte do Desenvolvimento do ser humano Então eu tô muito desenvolvido Pois meu Deus do céu Quanta burrice Daqui a pouco eu tô criando Um terceiro braço Ah tá Tem que Subir com calma Ok É, nessa área também Aqui já peguei tudo Pô, mas esse bicho aí Vai ficar encarando mesmo Tá bom Consegui Milagrosamente Escapar De um dos golpes Vamos lá Com a lagostinha Como é que eu pulo pra lá Ah, tem aquele canto ali Será que ele canto é melhor Pra pular pra lá Talvez Ok Ovinho Ei, ovo Pega o ovo Michael Ok Tem Ah, errei a cabeçada Mas agora acertei Agora já sei que a pior coisa dessa fase Quer dizer, é o desgraçado do estiringue E o somzinho do mosquito E cair na água, né? Cair na água é bem ruim, mas Dá pra evitar na moral A não ser que tenha o maluquinho do mosquito O Não do mosquito O outro negocinho Que eu esqueci o nome Tá Amarelo é o máximo Tá Três velas acesas Tá Olha onde tem um ovo Meu Deus do céu Então Então pelo visto Eu vou ter que subir nesses cogumelos Pra ir planando de cogumelo em cogumelo Até conseguir Cogumelar o cogumelo Tá Desgraçado Eu paguei ele? Tá Devo ter pago, né? Ai caramba O que o senhor não falou Que tinha um Um babaca Na minha porta Ok Opa Dez Ué Ah tá Eu acho que eu peguei sim Só não fez o somzinho Ah Ah Ele não morre com 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 chifrado Ele só morre com fogo Que desgraçado Tá Eu vou acender isso aqui Que provavelmente É o que falta Aí Abri uma Mais uma fasezinha Que é aqui Ou aqui é o final da fase Não Não sei se é Mas consegui mais um ovo Telonius Tá Realmente é o final da fase Ok Mas temos muito mais Para explorar Ok Mas temos muito mais para explorar Ok Mas temos muito mais para explorar Primeiro Primeiro eu vou nessa Tá Aqui tem um Ah é chefe Eu tenho que usar as bombas dele Contra ele Tá bom Agora que eu entendi melhor E falou para ter cuidado com Os gators Ai Vamos lá Agora eu já entendi A lógica disso aqui Joga a bomba na cara dele Vai chegar o momento Que ele vai Invocar Os gators Eu miro nele Opa E erro E acerto Acertei? Acertei Ok Menula a boa quantidade de vida Que ele tá Opa Será que vai? Foi 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 Ai Tá Mas até agora Eu só levei um dano Joga a bomba para mim Querido Acho que agora Ele vai morrer Nossa Dei muito mole Tá Agora Uhul Tranquilo Foi tranquilo Herbica amargo E tratei Ainda tá Da pós-vitória Tudo certo Tá Como eu fui nesse aqui Agora tem o do ursinho Para ir Let's go Little bear Resolve o bagulho Para mim Mas né Como sempre As fases de canguru São Um saco Aqui eu vou ter que dar a volta inteira Antes de parar Tá Vocês são amiguinhos Para ajudar Desbombing time O que vocês vão ficar bombardeando As pedras Ah Eu tenho que quebrar As pedras No caminho Antes deles Darem Cabeçada Tá Estão vindo por aqui Isso aqui conta com Ah não Ué Para mim isso aí Ah Entendi O que eu tenho que fazer Os Gogumelos Tenho que fazer Isso Ah tá Tava com medo De ele acertar a cabeça Ali no negócio Mas Opa Não Cabecei isso aqui Desgraçado Ah merda Mas Aqui que ele quer chegar Ué Tem pedra Tem pedra Que cai na frente dele Do céu Na hora Então Também tem que Acompanhar um pouco Ele Tá Então Tem que ir Meio que seguindo Ele Bora Bora Filhote Tá Tá vindo Para cá Merquei o bagulho Merquei o bagulho Você volta Ué Ué O negócio Voltou Aquilo não foi culpa minha Não Então Fiquem atentos Pois Os Congomelos Eles voltam Depois de um tempo E São Pressionados Para baixo Mas Não Demoram Muito Para Voltar Para o alto Ou demora Não Não Sei Tá Agora Está Indo Certo É Aqui Você Quer Chegar Uhul Boa Conseguiu Ovo Pegue Mas Tem Mais Um Ovo Ali Então Vou Ter Que Fazer Isso De Novo Nossa Senhora Bora 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 Tchau Tchau Ah tá e aí o projeto foi tá e não foi nesse e aí foi para cá Chegou? Chegou caramba É tudo certo Michel Tudo certo então peguei os dois ovos esses os dois ovos 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 também tá certo não sei Mas enfim achei que eu poderia abrir o caminho para cá né mas tá bom eu vou agora pegar inúmeros inúmeras gemas estão por aí largado opa tem ali um bagulho que eu não quebrei Porra a câmera dele era assim mesmo cara será que dá para alterar a câmera? Nossa câmera horrível a dele Que tipo eu achei a câmera do jeito que tava mil vezes melhor eu queria que a câmera fosse daquele jeito Mas nem sei se tem como fazer essa alteração Eu acho que agora eu peguei não tem mais coisa para cá Mas assim dos escondidinhos que tem dessa fase eu acho dessa área né eu acho que eu peguei tudo não como é que sobe isso aqui será que eu tenho que sei lá apertar todos os cogumelos aí E aí sei lá o negocinho sobe desce sei lá tentar fazer isso Mas eu acho que eles voltam ao normal depois né então talvez nem seja possível Mas talvez eles só voltam ao normal quando na missão com os bichinhos talvez Aí já voltaram ao normal na real Esse aqui aperta duas vezes Esse aqui me joga muito para o alto É eu gostaria de saber como é que abrir o bagulinho lá mas Já que não descobri então caguei Essa aqui Ah sabe que tá vendo alguma coisa meio estranha naquele lugar Ah, tem mais isso aqui Assim É o máximo que eu consigo pegar daqui Tá, tem um bagulho aqui de voar Que me faz voar pra onde é que eu tava Interessante Aqui é onde é dito a saída do lugar Opa Será que dá pra ir pra ali? Opa, dá Ah, então é assim que chega em cima dos cogumelos? Possivelmente sim Eu acho que eu tenho que ir pra aquele ali primeiro Antes de ir pra aquele Talvez Nossa senhora Na moral, não tem nem como mentir Que a décima quinta vez Que é a vez da sorte Quinze, número exato, número bonito Aí, viu? Falei Agora A parte de maior nervosismo Opa Foi Frank Que é Olha, Franquinho Ó Ih, seis ovos de seis Tudo certo tudo lindo agora tem que voltar para o início da fase o início não final mas será que dá para ir por aqui está que se eu compraria um morro talvez vou fazer o caminho certo mesmo então é isso aí cheguei no final da fase pelo caminho correto né e vamos lá voltar pro pro belíssimo segundo mundo nem sei quantos mundos são se são cinco se são 43 então é isso aí vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo vou estar fazendo mais um lugar então até o próximo vídeo é nós